Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar o nosso percurso pedagógico com a aula de Matemática e Ciência da Natureza. Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre os acidentes domésticos, né? Como a gente pode fazer para evitar isso aí na nossa casa, no nosso dia a dia, tá bom? Vou pedir para você prestar bastante atenção nessa aula porque é um assunto que vai tratar de um conhecimento que você precisa para se cuidar, para se proteger, tá? Vou mostrar agora a apresentação da aula. Então, o tema da nossa aula é cuidados com os acidentes domésticos. Com essa aula, você vai aprender a enumerar elementos, né? Contando objetos. Você também vai aprender a reconhecer alguns tipos de acidentes domésticos, algumas situações que apresentam risco à sua saúde, à sua integridade física. Vai identificar também produtos, né? Elementos que são um risco para você enquanto criança, que você tem que evitar. Antes disso, vou mostrar para você um vídeo, um vídeozinho rápido, que traz algumas informações que são explicadas por um profissional de saúde, que ele vai estar explicando algumas informações para a gente sobre como evitar acidentes domésticos. Depois que a gente assistir esse vídeo, a gente vai começar a explorar mais esse assunto aqui, tá bom? Então, copia esse link do vídeo para você assistir aí depois na sua casa. Faz um print da tela para você garantir aí o link, o nome do vídeo. É possível ter uma quarentena segura e evitar acidentes domésticos. Algumas ações deixam a casa protegida para toda a família. Não andar sobre piso molhado ou quebrado. Colocar portões e corrimãos nas escadas é essencial para crianças e idosos. É importante verificar vazamentos de gás, deixar os cabos das panelas viradas para dentro do fogão e não colocar papel alumínio no micro-ondas. Não expor as pontas de facas no escorredor e manter o lixo fechado. Esvaziar baldes e guardar produtos de limpeza fora do alcance é fundamental, como o álcool em gel, que principalmente na concentração 70% é altamente inflamável. Não carregar celulares sobreestofados e não atender ligações com ele carregando. Evitar ligar vários aparelhos de uma vez. É importante usar protetores de tomadas e verificar a situação do sistema elétrico. Evitar acender velas. Se necessário, mantê-las em copos altos. Caso seja necessário atendimento médico, é importante procurar um ortopedista titular esbote. Quarentena segura esbote e axê. Então, crianças, a gente viu ali no vídeo, né, alguns cuidados importantes para evitar acidentes domésticos, como deixar, né, o cabo da panela para dentro do fogo, né, para dentro do fogão, virado para dentro do fogão e não para fora, porque você pode esbarrar nessa panela, derrubar ela no chão, derrubar ela em cima de você, se machucar. Para evitar deixar velas acesas dentro de casa. Agora, a gente vai ver algumas atividades que são perigosas para as crianças. Que elas devem evitar fazer em casa, tá? São coisas que cabem em adultos, são responsabilidades de adultos e não de crianças. Por que, Pró? Porque se você fizer alguma dessas atividades que a gente vai listar agora, você pode se machucar muito. Como, por exemplo, mexer em tomadas. Não pode. Quando você precisar ligar algum aparelho, peça a ajuda de um responsável, de um responsável, de um adulto, para colocar algum produto eletrônico na tomada, para retirar, peça a ajuda de um adulto. Porque você pode ter um choque elétrico. E como uma criança, né, como você ainda não faz desenvolvimento, em que você é mais suscetível a ter uma carga de choque maior, você pode não suportar e vir até morrer. Então, um adulto, ele pode tomar choque, né, a depender da carga do choque, ele pode sobreviver. E uma criança, não. Tá? Manipular produto de limpeza. Álcool, detergente, sabão em pó, é material para adulto manipular. Não para criança. Por que, Pró? Porque ele tem elementos químicos que podem fazer mal à saúde. E se você colocar na boca, né, você ingerir, passar no olho, você pode perder a visão, você pode ficar intoxicado, se você colocar algum produto de limpeza na boca. Tomar remédio sozinho, não pode. Por quê? Se você não souber que remédio é que você está tomando, a quantidade, você também pode ter algum tipo de intoxicação e vir até morrer. Remédios são controlados e eles devem ser ingeridos só por uma recomendação de um médico e um adulto é que vai te dar um remédio. Não vá em armário pegar remédio para tomar quando você se vê assim de algum adulto, tá? Converse com um adulto, com um responsável para que faça isso. Então, mexer no fogão também é uma atividade perigosa. É uma atividade que pode causar um acidente doméstico. Então, acender o fogão, retirar a panela quente do fogão, não pode. Por quê? Você pode virar aquela panela quente em cima de você e causar queimaduras. Você pode ali, quando está acendendo o fogo, se queimar também. Trabalhar, né? Tanto trabalhar na zona rural, se você mora em um distrito, utilizando enxadas, sacanas. É um risco, é uma atividade perigosa que você pode se cortar. Da mesma forma, para uma criança trabalhar na rua, trabalhar vendendo balas, limpando carros, não pode. Porque você está exposto a diversos riscos. Inclusive, como eu já te mostrei na outra aula, existe uma lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança do trabalho infantil, trabalho e atividade de adulto, não de criança. Agora, deixa eu te perguntar, você sabe o que fazer em casos de acidentes? Sabe para quem ligar? Você sabe quais são os números de emergência que você pode ligar, se acontecer um incêndio, por exemplo? Tem alguns serviços de emergência, como polícia, que traz ali um atendimento médico, enfermeiros, médicos e bombeiros. E aí, a gente tem alguns telefones que eu vou apresentar para vocês agora. Telefones de serviços de emergência em caso de algum acidente doméstico. Então, por exemplo, se você se queimou ali, né? Não escutou o que a Pró falou, não escutou o que a mamãe falou e foi lá mexer no fogão e se queimou, você pode ligar para alguns desses serviços de emergência, como o 190, que é o telefone da Polícia Militar, né? Você pode ligar também para o pronto-socorro, né? O atendimento do SAMU, ligando para o número 192. Olha, 192. Você pode, inclusive, anotar esses números aí no seu caderno, tá? E também para os bombeiros, que é o 193. Agora, vamos ver aqui alguns objetos cortantes, né? Pontiagudos, que eles podem causar algum acidente doméstico se forem manipulados, principalmente por criança, né? São objetos que crianças não devem manipular, como faca, tesoura, tesoura com ponta, né? estilete, são objetos que crianças não devem manipular, só adultos, porque eles podem cortar, furar. Produtos químicos que são inflamáveis, eles também podem causar acidentes. Como algo... O que é um produto químico inflamável? É aquele produto que ele tem uma composição química e ele pode causar uma explosão. É... Água sanitária, álcool, detergente. Por isso que só os adultos é que podem manipular esses produtos. Tem produtos de limpeza que também podem causar acidentes domésticos, como sabão em barra. Por exemplo, se você coloca um sabão em barra na boca, você... quer sentir ali o sabor do sabão, coloca aí na boca. Você pode se intoxicar, precisar de um atendimento de urgência. Aí você liga lá no... em um daqueles números que eu falei. Mas isso não vai acontecer porque você prestou atenção na aula, você sabe que você não pode fazer isso, né? Muito bem. Sabão líquido, amaciante, são alguns dos produtos de limpeza que a gente tem em casa e que podem causar acidentes domésticos. Outra coisa também são os remédios. Por isso que os remédios, eles devem estar sempre aos cuidados de um adulto. Criança não manipula remédio. Quem manipula remédio são os adultos. Por quê? Porque se você tomar um remédio errado, numa quantidade errada, você pode sofrer uma intoxicação e vir, inclusive, a morrer. Agora, crianças, temos o desafio dessa aula, a atividade. Você vai produzir aí na sua casa um quadro, um painel onde você vai fazer alguns desenhos ou você pode também utilizar gravuras que você pode encontrar em revistas, livros, jornais. e aí você vai pegar essas gravuras, esses desenhos e vai agrupar em categorias de objetos que podem causar acidentes domésticos. Como objetos cortantes, aí você faz o desenho da faca, da tesoura, estilete, né? Objetos inflamáveis como álcool, água sanitária, produtos de limpeza, sabão em pó, detergente, medicamentos, aqueles remédios lá que a gente mostrou aqui no exemplo, outros que você tem na sua casa. Capricha nesse painel, depois que terminar, tira uma foto, envia para a professora dessa escola, envia para os seus familiares para a gente saber que você está acompanhando as atividades que está conseguindo fazer. Combinado? Agora, crianças, tem uma outra atividade, complementar. Vou propor que depois que você fizer esse painel, você faça uma roda de conversa com seus familiares para vocês discutirem sobre os acidentes domésticos. E aí, você vai mostrar nesse painel, né? Quais foram os objetos que você classificou como cortante, inflamável, remédios, produtos de limpeza e vai dizer o risco que ele oferece. Quero só ver se você vai conseguir cumprir o desafio. Agora, a gente vai encerrar aqui a exibição dessa aula e eu vou relembrar com você o que a gente discutiu. Então, crianças, nessa aula de ciências humanas, de ciências humanas, de ciências da natureza e matemática, a gente viu ali como evitar acidentes domésticos. como vimos cuidados importantes que devem ser feitos, como não mexer no fogão, né? Criança não pode mexer no fogão, não manipular objetos cortantes, produtos químicos inflamáveis. Vimos também que tem cuidados essenciais que a gente tem que fazer porque existem coisas que são só de responsabilidade de adultos e outras que podem ser feitas para crianças. Como, por exemplo, tomar remédio, né? E aí, manipular o remédio, ver que remédio é aquele, a quantidade. Quem vai fazer isso vai ser sempre o adulto e não a criança. Trabalhar também é uma coisa que o adulto vai fazer para você, tá? Eu espero que você tenha entendido, visto ali, né? Os números de telefone que a gente pode ligar para a emergência, serviço de emergência em caso de acidente doméstico, que você tem aprendido com essa aula para se proteger, ver as coisas que você pode fazer para manter a sua segurança, a sua própria proteção, tá bom? Se ficou alguma dúvida em relação ao assunto, assiste o vídeo de novo. Ele vai ficar gravado aqui para você assistir no momento que você quiser. Agora a gente vai se despedir. Daqui a pouco a gente se encontra de novo em outra aula, tá bom? Um beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau!